beleza pessoal então aqui é tudo é muito intuitivo né os menus aqui hoje em dia com a tecnologia e pessoal todo mundo acostumados a sistemas basta você vir aqui e filtrar e ver pelo nome já fica fácil de identificar tá ok aqui em consultas mesma coisa por exemplo situação das notas ficais um período pode colocar um por período e vai ver eu quero pegar todas as autorizadas nesse período as não autorizados ou todos eu quero pegar a situação de uma determinada nota fiscal que você vai ali e consulta uma determinada nota fiscal vai ali filtra seleciona tá certo você vê exatamente o status dela abortei aqui em lote status de serviço tá ok em que status de serviço é a mesma coisa lá que do outro está em serviço em operação tá ok aqui as transmissões por exemplo a você tem aqui uma eu quero autorizar um x por exemplo eu gerei um um xml mas eu não eu não emitir certo eu quero cancelar eu quero fazer uma carta de correção de eu errei lá alguma coisa quero corrigir ou quero inutilizar por exemplo no modelo 55 na série tal de de tal a tal eu quero estar utilizando por exemplo vamos supor que que eu eu tinha da eu tinha emitido notas ficais até número 50 aí por algum motivo eu comecei na 55 certo comecei na 60 então eu posso inutilizar por exemplo da 51 até a 59 por exemplo eu poderia estar utilizando aí a receita vai saber opa essa aqui foi inutilizada entendeu por exemplo vamos fazer um exemplo aqui na prática vamos pegar aqui vamos digitar uma nota fiscal aqui vamos criar uma nova tava bem rapidinho aqui cliente destino à vista tá código do banco bem rápido aqui ó vou salvar aqui a e já vou inserir um produto tá beleza já vou salvar esse produto aqui a vez que eu já salvei aqui deixa fechar ele e já vou gerar o xml vou gerar xml sim gerei é notas fiscal do 1252 ok tá transmitir agora não não quero transmitir agora vou transmitir isso aqui depois tá para sentir autorizar em primeiro sair estela no painel de transições beleza então veja só aqui o que que eu fiz eu gerei é essa nota fiscal mas por algum motivo eu não não emitir por exemplo lá sei lá fiquei sem internet né por exemplo ou alguma coisa aconteceu ali que eu que eu acabei não não transmitindo então se o que vai acontecer é tu pode fazer isso aqui depois tá então pode vir aqui por exemplo transmissões autorizar autorizar aqui aí tu vai processar aqui tá escolha uma opção desejada tá daí você vai pegar por exemplo esse cara se tu vir aqui ó aqui ó da onde que ele tem que dados assinar esse assinar aqui então ele vem para cá aquelas que você não que não estão assinados ainda certo que você não enviou para produção você não não transmitiu então vamos acessar aqui para vocês verem lá dentro dnfe dados na empresa 2 assinar certo olha aqui ó vejo que essa aqui as 12 21 foi o que eu criei agora gerou xml normal tá certo gerou normalmente esse xml mas ela não foi transmitida tá então e aí aí você pode começar a usar os recursos eu não vou fazer isso aqui agora tá deixa eu cancelar isso aqui deixa eu vir aqui em consumo bom aqui tu pode vir aqui por exemplo exibir dados e pode vir aqui exibir para um dessa dessa desse assinar aqui ó que é essa aqui né aqui ó essa aqui é que a gente acabou de de gerar o xml mas não enviamos vamos vamos transmitir ela agora vamos lá movimentação aliás transmissões vamos mandar autorizar certo vamos clicar em processar aqui um bugzinho aqui tudo bem vamos clicar em processar aqui assinar essa aqui certo só para confirmar aqui do dia dia 20 essa aqui mesmo que ela não está lá na receita né tá tanto é que se você pesquisar por ela deixa eu fazer uma coisinha aqui para vocês deixa eu cancelar de novo se vocês pegar aqui ó vamos pegar aqui em em exibir vamos mostrar ela aqui de novo em assinar bom que daí vocês já vamos confirmar aqui essa nota aqui vamos copiar isso aqui tá vamos ir lá agora no 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 site aqui deixa eu pegar aqui o site nota fiscal eletrônica aqui e vamos pesquisar nova consulta tá deixa eu colar esse cara aqui não sou um robô e vamos continuar tá veja que ó inexistente nós não temos ela aqui tudo bem estou no ambiente de homologação mas não não tenho ela aqui certo agora a gente vai enviar ela transmissões processar autorizar lá em cima processar escolha o que tu quer fica dentro da pastinha assinar tá pessoal vai ficar dentro de assinar assinar então é porque ainda não foi transmitido autorizar sim beleza tá assinando ela ok isso aqui status beleza aqui ó motivo autorizado status em perfeito opa tudo bem ele tá dizendo que não encontrou esse arquivo que teria que estar lá na pasta tudo bem deixa eu vou passar isso aqui até para o delcio mas de qualquer forma eu quero ver se tá aqui também não enviou e-mail ok beleza deixa eu visualizar na tela aqui bom deu a princípio deu tudo certo tá só aquele arquivo lá ele não leu mas o que importa que o seguinte a transmissão a princípio ocorreu normalmente por aqui estão vendo aqui tá eu poderia estar cancelando fazer uma carta correção ou inutilizando conforme eu já falei antes agora vamos nos certificar de que isso aqui realmente deu certo aqui tá vamos vamos fazer o seguinte vamos fazer uma consulta aqui de novo deste código aqui para ver se ele realmente transmitiu é só para dizer para vocês se está funcionando aquele recurso ali ou não né a princípio é para estar funcionando mas ó deu certo show de bola ou seja pessoal esse recurso aqui ó como vir aqui agora esse recurso está funcionando tá então esse recurso aqui é de autorizar a você ter um xml que por algum motivo você não enviou porque deu algum erro enfim qualquer coisa que ocorreu certo depois vem transmissões aqui e envia ela separadamente tá certo pessoal entendido então show de bola né um grande abraço até mais e tchau